Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. É, é Magione, Prefeito, Prefeito da Parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria. Neste primeiro programa do horário eleitoral, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Prefeito Gilberto Magione, candidato da coligação Parceiros de Ribeirão. Boa tarde, Prefeito. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prefeito, por que o senhor é candidato nessas eleições? Hoje conheço os problemas de Ribeirão como a palma da minha mão. E me sinto preparado para construir o presente e planejar o futuro de nossa cidade. Mas estou na Prefeitura há apenas 18 meses. Não tive tempo suficiente para fazer tudo o que eu queria. Quero ter a oportunidade de completar o trabalho que comecei. Prefeito, em todo o Brasil as pessoas criticam o funcionamento da saúde pública. Como vai esse setor aqui em Ribeirão? Muito melhor do que já esteve. Num passado bem recente, o sistema de saúde de Ribeirão estava sucateado. Para se ter uma ideia, a unidade de saúde de Vila Mariana tinha virado um ponto do tráfico de drogas. Quem começou a mudar isso tudo foi o Palocci. E eu estou dando continuidade ao trabalho. Fizemos um mini hospital no Quintino 2. Inauguramos quatro unidades de saúde. Trouxemos o programa Saúde da Família e sete novas ambulâncias para Ribeirão. Ainda não é o ideal. Mas nós avançamos. E vamos avançar ainda mais. Prefeito, vamos agora ao nosso quadro O Eleitor Quer Saber. Falando direto do meio da rua. Magione, fiquei sabendo que o senhor já foi campeão de natação. Diz a verdade. Baixinho pode ser campeão de natação? Claro que sim. Aos nove anos de idade eu fui campeão de natação pelo Parque Infantil do Barracão, hoje Ipiranga. E aos 15 anos tive por um bom período o melhor tempo dos 400 metros da nossa cidade. Digo isso com muito orgulho. A maior preocupação dos brasileiros hoje é, sem dúvida, arrumar emprego. Então o que a Prefeitura de Ribeirão tem feito nessa área? E também o que o senhor pretende fazer para gerar mais empregos? A Prefeitura tem feito a sua parte. Por exemplo, as pessoas que participam do programa Ribeirão Trabalhando na Frente aprendem uma profissão e ganham 200 reais por mês. O programa Ribeirão Jovem já beneficiou mais de 50 mil pessoas. Com primeiro emprego, estágios remunerados e cursos de informática. E tem uma coisa, cada obra que nós fazemos gera emprego. Quando a Prefeitura faz uma escola ou um posto de saúde, tem que contratar gente para trabalhar. Ou seja, quanto mais a Prefeitura trabalha, mais empregos ela cria. E na área da segurança, prefeito? O que a Prefeitura pode fazer? Eu, por exemplo, aumentei o efetivo e a frota da Guarda Municipal. Estou renovando e ampliando a iluminação da cidade, especialmente nos bairros mais pobres. Cedir prédios da Prefeitura para pelotões da PM no centro da cidade e no Jardim Paulista. São ações desse tipo que fazem as pessoas se sentir mais seguras. E vou implantar um sistema de vigilância eletrônica com câmeras vigiando 24 horas por dia pontos críticos da cidade. O senhor costuma dizer que aprendeu a governar governando. O que o senhor quer dizer com isso? Isso mesmo. Eu aprendi a governar governando. Eu aprendi fazendo. Aprendi na prática. O povo sabe muito bem o que isso significa. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Meu sonho sempre foi ser professora. Eu estudei, me preparei, fiz cursos. Mas não tem jeito. Você só aprende a ensinar mesmo quando entra aqui e encara as crianças. Você só vira professor de verdade depois de muito tempo em sala de aula. Eu aprendi a ensinar ensinando. Eu aprendi a governar governando. Ribeirão não pode desperdiçar o que conquistou. Vamos continuar nossa entrevista com o prefeito Gilberto Magione. Prefeito, vamos falar de educação. O que o senhor já fez e o que pretende fazer? O que foi feito de educação por mim e pelo Palocci simplesmente não tem paralelo na história de Ribeirão Preto. Posso dizer isso com a mais absoluta tranquilidade. Na próxima gestão, vamos duplicar o número de creches e implantar um novo modelo de escola com saúde e educação integradas. Vai se chamar SEI. Prefeito, vamos voltar agora ao quadro O Eleitor Quer Saber, falando diretamente das ruas de Ribeirão. Magione, o doutor Sócrates disse que o senhor sabe jogar bola. O senhor joga mesmo ou é conversa para agradar o amigo? Não, na realidade o doutor Sócrates tem razão, mas é com relação ao meu passado. Quando jovem, joguei bastante futebol de salão, fui campeão juvenil da cidade, o que me traz muito orgulho até hoje. Mas quem é bom de bola e quem realmente levou o nome de Ribeirão Preto para o resto do mundo foi o doutor Sócrates. Mais uma pergunta, prefeito. Como é que vai a sua parceria com o ministro Palocci? Firme e forte. A minha parceria com o Palocci não vem de hoje. Vem do tempo em que ele iniciava a sua carreira política e eu era o presidente da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Hoje, como ministro da Fazenda, Palocci é o grande representante de Ribeirão no Planalto. Ele abre portas para os nossos projetos e reivindicações. Agora que o Brasil está voltando a crescer, a nossa parceria com o ministro Palocci e o presidente Lula será fundamental. Vamos juntos enfrentar os desafios do presente e construir o futuro de Ribeirão Preto. Prefeito, água na corrente de um rio, vento, sol que brilha e corre lá no céu. Todos seguem seu caminho, todos têm o seu papel, mas na vida ninguém pode andar sozinho. É tão bom a mão, amiga e companheira, nos momentos mais difíceis de viver, alguém pra escutar. E saiba compreender, uma parceria assim é pra vida inteira. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. Com Magione agora a casa tá arrumada, a vida preparada para um novo dia. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria.